Inscreva-se no canal Reforma Aqui, deixe seu like e compartilhe os vídeos. Que dia foi, meus netos? Sábado. Sábado? Aí tua mãe veio te ver e deixou esse garotinho aí. É seu irmão. Vai vir passar um dia mais aos netos, né? É isso aí. Vózinha boa. Olha! Tá vendo? O louro gritando. Daqui a pouco eu vou pegar ele lá. Olha! E nessa caminha? Quem tá deitado nessa redinha aí? Era eu. Era do Zona? Aí, ó. Aqui, pessoal. Um ventinho desse aqui, ó. Não tem aparelho não, ó. Olha quem tá aqui perto de mim, ó. Cadê a mulher dele? Tá por aí, ó. Cadê a mulher dele? Ixi, com a pena do galo. Você tá... Você não sei não, viu? Cadê a mulherzona dele, Zona? Tá por aí. Ele tá olhando. Tu mudou lá a água? Mudou a água. Mudou? Mudou lá, mudou lá. Ó, pessoal. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, Leandro, ó. Tá cheio lá já. Tem que mudar a mangueira. Ó. Aqui é uns coqueiros, ó. Umas plantas aqui. Dona Luz Neto já... Ô, Piruzão. Como é que tu tá, mulher? Olha. Olha. Dona Luz Neto montou uma casa aqui, ó. Piruzão ali, a perua. A asa branca aqui. Ô, Dona Luz Neto. Vem cá. Vem cá. Traga essa caixa aí. Essa caixa aí. Esse é outro pacote aqui. Traga pra essa mesa aqui, ó. Dona Luz Neto montou aqui fora. Outra casa, ó. Outra casa. Trouxe o som. Trouxe a televisãozinha. Fez uma adaptação aqui. Olha. Linda não. Você já mostra. Oi. Hein? Traga essa caixa aqui. Bota aqui em cima dessa mesa pra nós fazer esse vídeo aqui. Olhando pra o povo aqui. Olhando pra esse fogão de lenha. É. Não tem jeito, pessoal. Bota a cerâmica, mas... Com a... Com a... Quintura, né? Solta. Vai soltando. Vai rachando, né? Mas é assim mesmo. Vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Vamos que vamos. Telezão aqui. A mulher tá assistindo aqui agora, né? Tirou tudo da outra casa e trouxe pra cá. Ô. Hã? Bota aí. Bota aí em cima aí. Ô, Léo. Ô, Léo. Oi. Eita. Tu se mohou todo, hein? Se mohou todo. Hã? A Leandro. A Leandro. É. Eu chamo ele de Léo. E o teu nome? Carlos. Carlos. Irmão de Leandro. É. Parte de mãe só. Né? Pronto. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Pronto. Leandro tá aqui. Abra aí esses presentes aí que vem pra você e pra Severino. Certo? Vamos lá. Abra aí e mostra o pessoal. Será que vai caber em tu essa cinela? Uhum. Ó aí, ó. Uma sandália pra Leandro. Vamos já já agradecer ao pessoal que mandou. Uma sandália pra Severino. Pronto. Abra aí. Bota a bolsa pra lá. Abra a caixa aí. Vai. 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 Olha aí. Vamos mostrar ao pessoal que foi que veio. Ó. Veio umas pastas, né? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Vamos organizar aqui. Vamos organizar aqui. Tu vai botando aqui desse lado aqui mostrando o pessoal. Certo? Uhum. Ó. Já mostrei a chinela. Deixa eu botar a chinela aqui por enquanto. Pô. As panelas. É onde eu gosto. Vai, Léo. Vai tirando essas pastas devagarzinho e botando aqui, ó. Pronto. As pastas. Pronto. Deixa eu afastar um pouquinho pra cá. Vai lá. Olha aí, pessoal. Livro não. Isso aqui é folha de papel ofício. Aquelas folhas limpas. Você prestar pra fazer trabalho, você tem essas folhas aí. Você tem a professora que tem. Um mapa. Olha aí, pessoal. Livro. Livro. Certo. Tá vendo? Você pode dividir também com o seu irmão agora que vai estudar também. Dois livros. É. Isso. Olha aí. Mais livro. Mais outro livro. Mais outro livro. Olha aí. Mais outro. Isso. Muito livro bom. Mais outro. Isso é lapiseira. Isso é lapiseira. 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 É. Deixa eu ver se é. Deixa eu ver se é. É não. É não. Isso aí é um... Deixa eu ver. Corretivo. 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 Corretivo você... Olha aí. Mostra pra cá. Mostra pra cá, pessoal. Vai tirando da caixa e vai mostrando aqui, pessoal. Não. Não precisa tirar da caixa, não. Só da caixa grande. Essa aí depois você tira. Quando você for usar. Vai mostrando aqui, ó, pessoal. Vai tirando de um por um. Pronto. Isso aí é corretivo também. Lápis. Lápis. Mais lápis. Menino. Tu veio... Veio coisa até umas horas pra tu, viu? Isso é uns palitinhos. Sabe pra que é? Pode ser montar algum... Quebra-cabeça. Alguma coisa assim. É... Com cola, né? Colando os palitinhos. Caderno. Livro. Caderno. Caderno. Isso. Abre todos. Mais livros. Mais livros. Um caderninho. Caderno de... de... Agenda. Outro livrinho. Bastante livros. Tu lê esse livro, viu? Eu quero ver tu. Crack, viu? Lápis de pintar. Isso. Isso. Isso aí veio pra tu usar o ano todo, viu? Sem precisar de pedir nada a ninguém. Isso é um caderninho. Caderninho de... de notação. Deixa eu ver. Mostra pra cá. Pronto. Isso aí é... Isso aí é tinta. Tinta. Isso. Isso é clipe. Pra você... Quando você for colocar, juntar duas folhas uma na outra, aí você... E... Isso aí serve também pra marcar a matéria também. Uhum. Régua. Olha lá. Borracha. Pincel. Pra você usar com aquela tintinha lá. Olha se tem alguma cor dentro desse papel aí. Tem não? Tem não. Tem não. Pronto. Pronto. Agora deixa eu agradecer essa pessoa aqui. Deixa eu virar essa câmera. Que eu quero agradecer a todos vocês que ajudaram, que mandaram essa... Olha, dona Luz Neto. Uma chinela pra Leandro e uma chinela para Severino. Severino, viu? Vamos agradecer o pessoal. Deixa eu virar essa câmera aqui. Pronto, meu povo. Virei aqui essa câmera aqui e agora a gente vai agradecer a vocês, né? Pelos presentes que mandou pra Leandro, né? Graças a Deus vai passar o ano todinho, né? Tendo um material suficiente pra... Pra que não falte, né? Pra você. E agora pro seu irmãozinho aí, ó. Você pode dividir com ele também. Certo? E... Vamos lá. Vamos lá. Dona Luz Neto. Sim, antes de... Antes de... Eu vou falar uma que aconteceu aqui na casa da dona Luz Neto. É... Antes de agradecer a vocês. Recebi uma ligação meia-noite. Meia-noite. Veja só como é as coisas. Dona Luz Neto deixou a porta aberta. O vento foi e fechou a porta. Aí foi o que eles fizeram. Ela mandou se vir indo. Ir lá na casa de Ivanildo. Ligar pra mim. Pra mim mandar a polícia vir aqui. Porque ela disse que o... Tinha um homem aqui dentro de casa. Fechou a porta por dentro. E não queria abrir a porta. Certo? Como eu achei a história meia... Meia estranha, né? Eu não ia mandar a polícia vir aqui. Sem saber a real história, né? Chega aqui. Já pensou. Eu vou. Ligo pra polícia. A polícia pega meus dados. E chega aqui. Não é o que disseram, né? Eu disse... Rapaz, essa porta deve ter fechado por dentro. Conversei com o Ivanildo. Só que o quê? Eu disse... Ivanildo... Fala com um policial que mora vizinho aí. Que tem um policial aposentado que mora vizinho aqui. Um cara bom da... Um cara bom. Um cara nota 10. Né? E fala com ele que aí ele tem acesso à polícia e liga pra polícia. Foi dito e feito, pessoal. Ivanildo foi lá, conversou com um policial que mora vizinho aqui. Ligaram pra polícia. A polícia vai e desloca uma viatura de Serra Tarada até aqui. Aí eu disse... Ivanildo, qualquer coisa eu me mantenho em contato aí. Beleza. A polícia chega aqui. A polícia chega aqui e abre a casa. Nada. Não tinha ninguém dentro da casa. Apenas a porta tava aberta e o vento fechou a porta. Aí travou. E travou a porta por dentro. Aí pronto. A polícia veio, chegou, entrou dentro de casa. Graças a Deus, policial bom. Né? Orientou a eles que não deixasse mais as portas abertas. Ou se deixasse as portas abertas, escorasse com alguma coisa pesada pra que não... Pra que não fechasse mais por dentro. Porque a partir do momento que a porta dá um baque, ela fecha por dentro. Entendeu? Que ela dá uma travazinha por dentro. Entendeu? Então, pra que isso não aconteça mais, então vocês não deixe as portas abertas. Quando sair, escorre a porta pra ela não bater com o vento. Né? E até, dependentemente do baque do vento que dá, pode até quebrar os vidros da porta. Certo? Então tá aí. Pra vocês terem mais cuidado. Né? Aí eu também não ia vir aqui, né? De peito aberto, né? Sem saber o real motivo, né? Que aí também ninguém é doido, né? Eu digo, não. Isso aí não é coisa minha, não. Isso aí é coisa que envolve polícia pelo menos, né? Se o cara tá dentro de casa. Não quer abrir a porta. É... Não quer abrir a porta. Então, eu não vou me envolver com isso aí. Você não gosta muito de você, Leandro. Você não gosta muito de você, Leandro. Desejo que você estude e seja um médico. Tá vendo? Ela mandou os livros pra você. E... Dona Ita. Dona Ita Santa Catarina... mandou uma sandália para Leandro e uma sandália para Severino Severino não está aqui, está tomando mel está no mel essa caixa com esses produtos, esses livros todos foi dona foi uma seguidora que gosta muito de você ela não quer ser identificada mas que ela gosta muito de você e deseja que você estude cada dia mais para que você se torne uma pessoa de sucesso na vida uma pessoa que tem um emprego bom para ajudar sua avó que você tem visto o sofrimento de sua avó antes da gente chegar aqui de dar força a ela, de ajudar ela você sabe o que você já passou então isso é um motivo para você ajudar ou a estudar mais ainda para ajudar ela mais na frente certo? isso aí as pessoas lhe ajudam lhe incentivando a você continuar a você batalhar a você ser um menino bom melhor ainda, certo? um incentivo para você estudar cada vez mais então muito obrigado que Deus abençoe cada um de vocês e agradeço o pessoal aí muito obrigado por vocês fazerem tudo por mim e muito obrigado por ajudar a minha avó também é isso aí é isso aí Dros Neto o que você tem para falar a esses inscritos maravilhosos do canal eu só faço agradecer a todos porque ajudou meu neto que eu não tinha condição de comprar agora chegou outro para me cuidar e graças a Deus eu estou feliz estou feliz por todos meu neto mas isso que estão dentro de casa mas eu tenho que estudar que agradeço a todos e esse povo do canal reforma aqui é o melhor que tem tirou eu da miséria que é a palavra que a pessoa pode dizer que eu estava ruim e hoje eu estou feliz demais agradeço a ele que é o principal porque dois do que eu conheci ele para mim é um fim muito obrigado muito obrigado mesmo pelas suas palavras eu quero que Deus proteja todos todos que me ajudaram do canal reforma aqui e você que Deus lhe acompanhe direto você vê né pessoal vocês que estão do outro lado aí vocês que fizeram por onde ajudar a dona Luz Neto vocês que se esforçaram vocês que tiraram um pouquinho de cada um de vocês tiraram um pouco do pão de vocês para ajudar a dona Luz Neto e ajudar essas outras famílias que a gente coloca em vídeo também é você viu a palavra que a dona Luz Neto falou uma palavra muito forte vocês inscritos do canal reforma aqui me tiraram da miséria vocês tem noção do poder dessa palavra vocês tem noção do que vocês fizeram para essa família vocês inscritos do canal reforma aqui vocês mudaram a vida de dona Luz Neto e mudaram a vida de todos aqueles que conseguiram ajuda através do canal reforma aqui através de vocês então eu peço a Deus todo dia que ele entre na casa de vocês e abençoe a família de vocês tanto aquelas pessoas que ajudam como aquelas pessoas que atrapalham que querem atrapalhar mas botem uma coisa na cabeça de vocês o mal sempre vai perder o bem sempre vence o mal então não adianta a gente tem que ter fé em Deus acreditar que ele existe e que ele faz maravilha na vida da gente como ele fez através de vocês ele tocou no coração de vocês e vocês com um pouquinho de cada um fizeram essa obra uma obra de Deus uma missão feita começada e terminada e entregue com sucesso muito obrigado que Deus abençoe cada um de vocês e tamo junto tamo junto fiquem todos com Deus gratidão sempre deixa o joinha pra gente aí se inscreve no canal quem não for inscrito e fiquem todos com Deus tamo junto tamo junto e misturado é show papai cuida olha olha quem tá aqui olha quem tá aqui ó comendo a bananinha né tá comendo banana tá oi come tá gostosa ei deixa eu mostrar a vocês aí onde vocês moram que frutinha é essa aqui ó vocês sabem que frutinha é essa aqui é gostosa é uma delícia cuida cuida tá já chovendo aqui ó já é ó cinco cinco e meia da tarde cinco e meia da tarde tá nublado graças a Deus ó nublado ó certo terreirinho dando os netos impecável lindo limpo organizado graças a Deus ó cuida é feio é sempre um prazer tá fazendo vídeo pra vocês sempre sempre tô hã o pessoal tava com saudade de você viu o pessoal tava com saudade me perguntando por você me perguntando pro Dona Luz Neto Leandro tá dá ó aí ó o Léo Léo juntou juntou o que pra mim aí de raio pessoal vai mostra aí o pessoal encha a mão aí mostra o pessoal aqui vai meta a mão aí dentro olha pessoal olha aí sim hein aí eu gosto Dona Luz Neto mandou um pacotão pra mim aqui ó ó cheio cheio vou agora só cuida olha olha quem tá aqui atrás de mim olha é eu aqui ó e a galera vem toda é galinha peru ó cuida só a perua só a perua que ainda tá minha tinda viu cuida tá Tchau, tchau.